E as exportações do agronegócio brasileiro subiram quase 35% no acumulado de 2022, enquanto as importações registraram estabilidade, um leve avanço de 0,7%. A informação foi divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. De janeiro a abril, a balança comercial do agronegócio brasileiro registrou um superávit de 43,7 bilhões de dólares. E se considerarmos apenas o quarto mês do ano, o superávit foi de 13,6 bilhões, um crescimento de 15,2% frente ao mesmo mês de 2021. Os demais bens, por outro lado, fecharam abril com um déficit de 5,5 bilhões de dólares. Ainda assim, a balança comercial total encerrou o mês com um saldo positivo de 8,1 bilhões. O destaque dos produtos do agro ficou para a soja, que ainda lidera as exportações do setor no país, mesmo com uma queda no volume embarcado por conta da sobreoferta de carne suína da China, que é o maior consumidor do produto do mundo. Outro destaque foi a carne de frango, que continua expandindo mercados, já que a Ucrânia tinha importante presença com o produto na Ásia. Segundo o IMEA, houve aumento de 27,2% no preço médio da ave e de 5,6% nas quantidades exportadas da proteína. Música Música Música